O Comandante-Geral da GNR acredita que as aspirações dos militares vão ter resposta. No entanto, à margem do aniversário da Guarda, a Ministra descartou qualquer mudança na Lei Orgânica da GNR. A nova Lei Orgânica da GNR será apresentada, mas não para já. Esta foi uma promessa do anterior Governo que previa a reativação das brigadas de trânsito e fiscal, mas para a Ministra da Administração Interna o documento está, por enquanto, na gaveta. Neste momento estamos em fase de conclusão interna do anteprojeto do Estatuto da GNR e, naturalmente, gostaríamos também de revisitar a Lei Orgânica da GNR, mas não está prevista para já ou durante este ano, porque é um processo ainda que carece de alguma ponderação. Constança Urbano Sousa respondia aos jornalistas à margem da cerimónia militar dos 105 anos da GNR depois de o Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana ter expressado o desejo de ver a Lei Orgânica da GNR tornar-se uma realidade. Partilho os vossos anseios e comundo muitas das vossas preocupações sobre as exigências de disponibilidade e os sacrifícios que o cumprimento da missão exige. Desde logo, a revisão dos regimes jurídicos estruturantes para a Guarda, como são a Lei Orgânica e demais legislação a regulamentar, o Estatuto dos Militares da Guarda e o seu Regulamento de Avaliação do Mérito, os quais pretendem refletir a defesa dos interesses e valorização da instituição, bem como dos seus militares. A criação de um horário de trabalho a outro das aspirações da GNR está mesmo prevista no Estatuto Profissional desde 2009, apesar de nunca ter sido colocado em prática. A vontade das associações socioprofissionais da GNR é que seja aplicado o limite de 36 horas, tal como acontece na PSP, mas a ministra garante que tal não vai acontecer, uma vez que a GNR é uma força militar e por isso diferente da PSP.